A Semana de Enfermagem da Unifat, evento anual em comemoração ao Dia do Enfermeiro, reuniu estudantes de todos os semestres do curso para discutir o tema Rompendo Bolhas na Profissão. O que isso quer dizer? Que a enfermagem tem uma amplitude de possibilidades. Então, esse ano traz a possibilidade dos enfermeiros em abrir clínicas, o empreendedorismo. Então, uma série de novidades que a Semana de Enfermagem vem trazendo. A programação contou com palestras ministradas por profissionais renomados da área que compartilharam suas experiências com os estudantes de enfermagem. Diversos minicursos também foram realizados para ampliar os conhecimentos dos alunos. Esse momento é muito importante porque essa escuta vai levar esse estudante do início, do meio e do final do curso a uma reflexão. O que é o ser enfermeiro? O que é o atuar da enfermagem? E como ele pode construir um currículo diferenciado para que ele seja um profissional de sucesso? São profissionais com especialidades diferentes e que vamos adquirindo com o tempo conhecimento que cada um vai seguindo aquilo que significa urgência, emergência, pediatria, neonatologia, saúde da mulher, saúde da família, saúde do idoso. Então, é uma abrangência muito grande e que vai nos noxando no decorrer da nossa caminhada acadêmica. Além das palestras, os alunos do curso montaram estandes para destacar a importância das ligas acadêmicas, que têm o objetivo de proporcionar atividades práticas nas áreas de atuação que os estudantes mais se identificam. Nós somos um grupo de alunos, podem ser a partir do segundo semestre, podem participar, pelo menos, da nossa liga. Cada liga tem o seu critério para entrar, mas a nossa liga, a partir do segundo semestre, pode começar. Nós fazemos reuniões com estudos, fazemos palestras, minicursos. Representantes da enfermaria da Unifat também participaram da Semana de Enfermagem para divulgar o importante trabalho realizado por eles na instituição. A Unifat é a única faculdade de Feira de Santana que possui uma enfermaria. E lá ficamos com os monitores, que são estudantes de enfermagem da FAT. A gente pega esses alunos após o quarto semestre, ele fica na monitoria, nós chamamos de nossos monitores da enfermaria, onde eles fazem o mesmo serviço, né? Que, na verdade, é um acolhimento a esses alunos e a esses funcionários. Música Eu não posso me derogar muito. Música 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 Música